Fala pessoal, estamos começando mais o Infuse, é um prazer estar aqui com você. Já peço que por favor você se inscreva no canal, deixe o seu comentário ou pedido de oração, ao final quero orar com você. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas para a edificação de outras pessoas. Eu quero falar com você hoje sobre ser um reformador, seja um reformador. Já disse pra você que a nação de Israel vivia um tempo de caos e que Deus então levantou Davi para ser resposta para esse tempo. Davi foi o homem levantado por Deus para transformar a sua nação. E é tão interessante que quando você olha para a vida de Davi, você percebe que ele foi um reformador que tocou a sua nação pelo menos em três dimensões. Em primeiro lugar, Davi reformou a política do seu tempo, porque ele se tornou o parâmetro pelo qual Deus então vai estabelecer o governo do próprio Jesus. É interessante você olhar para o Novo Testamento e perceber que o governo de Cristo, quando ele voltar, vai ser estabelecido. O parâmetro para nós entendermos um pouco desse governo está na vida e nos atos, nas atitudes de Davi. Mas Davi não foi apenas um reformador político, se tornando esse parâmetro pelo qual nós podemos entender o governo do Messias. Mas Jesus também foi um reformador social. O texto sagrado diz que no tempo de Davi não havia justo desamparado e nem a descendência dele mendigava o pão. Havia justiça, havia igualdade, as pessoas, todas elas tinham acesso ao suprimento. As pessoas viviam bem no tempo em que Davi era um rei para a nação de Israel. Mas Davi não foi apenas um reformador político, não foi apenas um reformador social, ele também foi um reformador religioso. Davi foi a primeira pessoa no texto sagrado a estabelecer a adoração 24 horas, 7 dias por semana. Então nós podemos encontrar na vida desse homem um modelo de alguém que foi um transformador, um reformador para o seu tempo. E eu quero dizer para você nesse dia que eu e você também podemos sermos reformadores para esse tempo. Pense em quantas áreas nós estamos sendo desafiados por Deus a repensarmos, a expandirmos, a ampliarmos. Sermos reformadores para a nossa casa, sermos reformadores dos nossos negócios, sermos reformadores para a igreja do nosso tempo. Pensarmos a igreja para além das dimensões das paredes, da estrutura do prédio. Deus tem nos chamado para sermos resposta para esse tempo. Seja um reformador para esse tempo. Vamos orar sobre isso? Pai, em nome de Jesus, o Senhor encontrou em Davi um homem segundo o teu coração. E o Senhor fez com que ele então fosse resposta. E nós te pedimos, encontre em nós esse coração. E usa-nos como resposta para transformarmos os nossos dias. Para sermos, ó Deus, resposta para a igreja, para sermos resposta para a sociedade. Sermos resposta para a sociedade civil. Ó Deus, sermos resposta à política. Senhor, encontre em nós pessoas com planos e propósitos inclinados ao teu coração. Eu te peço isso nesse dia, em o nome de Jesus. Amém. Deus abençoe você. Se Deus quiser, amanhã voltamos para mais um Infuse. Até lá. Amém. 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 Amém.